Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus tem nos ajudado, tem nos sustentado. Até aqui nós estamos de pé porque o nosso Deus tem cuidado de nós, não é verdade? E eu tenho certeza que muito mais Deus vai fazer na tua vida, então já seja grato a Ele, agradeça a Deus, comece agradecendo. Entenda uma coisa, se você não for grato pelo que Deus já fez na tua vida até aqui, você nunca conseguirá se empolgar com aquilo que Ele ainda vai fazer. Você está entendendo? Você está entendendo? Então seja grato, seja satisfeito, que o teu coração esteja agradecido ao Senhor por esse dia, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, pelo seu cuidado. Então em nome de Jesus, agradeça aí a Deus do outro lado, declara. Obrigada, Jesus. Declara aí nos comentários, começa agradecendo. Obrigada, meu Deus, e eu sei que Ele vai surpreender o teu coração. Como eu sempre digo, quanto mais você agradece, mais coisas maravilhosíssimas acontecem. E principalmente, eu sei que o nosso Deus é aquele que pega o choro e transforma em riso. Aquieta o teu coração que vai chegar o dia em que você vai abrir a boca e vai dizer, o meu choro foi transformado em riso. O meu choro foi transformado em riso. O choro virou riso para a glória do nome do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta hora? Veio para ouvir a voz do Senhor? Então já chega declarando. Fala. Porque teu servo ouve. Fala. Porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Olha o que diz a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 12. Segundo Samuel 6, 12. Diz assim a palavra do papai. Aqui a palavra de Deus está nos falando de um momento de alegria, de um momento de regozijo, de um momento de realização, de concretização. Conclusão de algo. Mas se você ler alguns episódios antes, você vai entender que antes havia dores, antes havia lágrima, antes havia perda, sim. Porque quando Davi, ele se dispõe a levar a arca de Deus para dentro de Jerusalém, no percurso, tragédias acontecerão. Ou seja, nós vamos ver alguém sendo fulminado, nós vamos ver a festa sendo cancelada, nós vamos ver Davi ficando entristecido, nós vamos ver que o começo dessa história, ela não é tão bonita. O começo não é tão agradável, é de choro. Mas esse choro vai ser transformado em riso, vai ser transformado em alegria. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você está dizendo assim, missionário, até parece a minha história. Em meio a tanto trabalho, em meio a tanta luta, em meio a tanta dedicação, o choro está lá, as lágrimas estão lá, as perdas estão lá e até parece que a gente não vai ter um final feliz. Quem disse isso para você? Quem disse que você não vai ter um final feliz? Aquieta o teu coração que a história está só começando. Esse choro Deus está pegando na mão e está fazendo ele se transformar em sorrisos na tua história. Ainda não acabou. Talvez você está aí nesse princípio, talvez você está aí nesse início, talvez você está aí nesse processo, onde só você e Deus sabe o quão dolorido tem sido. Onde só você e Deus sabe o quanto você tem chorado. Mas o Senhor, Ele fala para você que Ele está colhendo cada lágrima tua. Você não tem chorado em vão. Você não tem passado despercebido. Não, ao contrário, os olhos de Deus têm te contemplado em meio às suas dores. E Ele fala para você que o final vai ser melhor do que o começo. O final vai ser melhor do que o começo. Vai ter a surpresa de Deus aí dentro dessa história em nome do Senhor Jesus. E é para você, declara. Eu creio nessa palavra, Senhor. Eu creio nesta palavra, Jesus. Quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Deus, Ele fala para você nesta hora que esse choro não vai se fazer presente até o final, não. No processo, o teu Deus vai fazer coisas, queridos. Vai entrar com intervenções. Vai operar milagres que encherão o teu coração de alegria. A Bíblia vai dizer que houve perda, houve lágrima, houve tristeza no princípio dessa trajetória. Davi decide deixar a arca na casa de Obed. E volta para o seu reinado. Porém, a palavra do nosso Deus vai dizer que o Senhor começa a agir dentro da casa de Obed e Edom a ponto de chamar a atenção de Davi. A ponto de a notícia chegar lá no reinado de Davi. Sim. A Bíblia vai nos dizer que Deus começa a agir naquele lugar de uma maneira que a casa de Obed e Edom é extremamente abençoada. E Davi percebe, Deus está agindo. Deus está fazendo. Deus está tratando. Deus está trabalhando. Deus está operando. Deus está presente naquele lugar. E a alegria começa a voltar para o coração de Davi. Eu quero profetizar sobre você na estoura. A alegria vai voltar para o teu coração. A alegria vai voltar para a tua alma. A alegria vai voltar para a tua casa. A alegria vai voltar para a tua família. A alegria vai voltar para a tua vida profissional. A alegria vai voltar para a tua vida ministerial. A tua alegria vai voltar para a tua vida sentimental. A tua alegria vai voltar para a tua vida financeira. Vai. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando de você. Declara aí nos comentários. A alegria vai voltar para mim. Declara aí. Declara aí. Eu sei que você tem chorado nos últimos tempos. Eu sei que tem sido de lágrima. Eu sei que tem sido de dor. Eu sei que você tem sofrido aí. Mas a alegria vai voltar. Declara. A alegria vai voltar para mim. A alegria vai voltar para mim. Deus vai começar a operar. Deus vai começar a agir. E você vai ver a alegria voltando. Sorriso sendo estampado no teu rosto. Em nome do Senhor Jesus. Davi ficou sabendo. Deus está operando. Deus está fazendo. Ei. O que Deus vai fazer vai virar notícia ao teu redor. O que Deus vai fazer, muitos saberão de longe que Deus está agindo. O que Deus vai fazer vai surpreender a muita gente. E sabe por que Deus vai fazer isso? Porque você é o alvo dele. O teu coração é o alvo dele. A tua vida é o alvo dele. Deus vai agir em casas, em lares, em vidas para alcançar a tua vida. Davi ficou feliz quando soube que Deus estava abençoando a casa de Obede e Adon. Davi se alegrou. Ei. Tem alguém que vai ser abençoado por Deus. E você vai ficar sabendo. E o teu coração vai se alegrar. É. Deus vai agir lá naquela casa. Deus vai fazer lá naquele lado. Deus vai fazer lá naquela vida. Deus vai alcançar aquela pessoa. Mas a notícia vai chegar até você. E a alegria vai entrar no teu coração. Você está entendendo? Quem está entendendo, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi fica sabendo. E sabe o que ele faz? Ele decide concretizar. Concluir aquilo que ele começou e deixou pela metade. Ele decide ir lá e buscar a arca. Trazer a arca de volta para o seu reinado. Entrando com a arca em Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa. Deus vai trazer uma alegria para você que vai lhe levar a concretizar coisas que ficaram pela metade. Deus vai trazer alegria para o teu coração que você vai finalizar algo que você começou. Deus vai trazer ânimo para a tua vida que você vai conseguir, olha aqui, concluir. Algo que você iniciou. Você está entendendo? Algo que estava pela metade. Talvez pelo desânimo, pela tristeza, pelas lutas, pelas dores. Tinha ficado pela metade. Aí papai está falando para você. Vai concretizar, vai finalizar. Porque tem ânimo novo, alegria nova. Esse choro vai virar alegria. Esse choro vai ser transformado em riso para a glória de Deus. Se você crê, toma posse e recebe e entende que essa palavra é para a tua vida, é para o teu coração. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, quero orar com você nessa hora. Coloca aí teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Como eu sempre peço, deixa curtida. Compartilha esse vídeo com quem precisa, tá certo? Não se inscreveu no meu canal, YouTube Natália Leandro, ainda? Se inscreva, tá certo? Que eu já te espero. Oremos em nome do Senhor Jesus. Ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar esta vida na tua presença. Quero colocar esta pessoa diante de ti. E em nome de Jesus, quero profetizar que aquilo que ela começou, que parou no meio do caminho, talvez por uma tristeza, talvez por uma decepção, uma mágoa, uma luta. Meu Deus, que impediu de que isso fosse concretizado. Eu quero profetizar que vai vir uma alegria tão grande para o coração dela, para o coração dele, que o ânimo vai ser renovado. E aquilo que foi iniciado vai ser concluído com sucesso. Eu quero profetizar que essa obra vai ser findada, sim, em nome de Jesus. Não vai ficar nada pela metade. Não vai ficar nada nos meios termos. Não vai ficar nada no meio do caminho. Porque Deus renova as tuas forças agora. Notícias chegarão para a tua vida. Notícias chegarão para o teu coração. Vidas serão alcançadas por Deus. Olha aqui, para alegrar o teu coração. Deus está agindo lá por amor de ti. E você vai se alegrar nisso e vai concluir, concretizar, finalizar tudo aquilo que estava pela metade. Porque a alegria está chegando. O ânimo está chegando. O choro virou alegria. Virou riso. Para a glória de Deus. Se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é para a tua vida. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias. Jesus, olha só. Que Papai do céu lhe abençoe poderosamente que o Senhor seja contigo. Beijo grande no coração. Te amo, em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém?